Na manhã de hoje, foram enterradas as irmãs mortas pelo próprio pai, segundo a denúncia que está sendo investigada pela polícia. A demora pela liberação dos corpos, isso ocorreu porque foi preciso fazer exames de DNA para confirmar a identificação. A Patrícia Piazza acompanhou o velório e o enterro e mostra agora pra você. Os corpos de Mirielle Gomes Souza, de 8 anos, e Cecília Gomes Souza, de 4 anos, chegaram à sala de velório no setor Grande Cruzeiro do Sul, em Goiânia, por volta das 7 horas da manhã desta sexta-feira. Pouco tempo depois, a mãe das crianças, os avós e outros parentes chegaram escoltados por uma viatura da polícia militar. A mãe estaria recebendo ameaças pelas redes sociais. Bastante abalada, ela segurava nas mãos as fotos das meninas e alguns pertences. O último adeus foi marcado por muita comoção. A gente tem acompanhado desde o momento que aconteceu o caso. Nós estamos, praticamente, 24 horas junto com a família, dando todo o apoio, fazendo toda a correria, todos os trâmites, entendeu? Pra tentar também dar um conforto pra família. Mas que conforto? Não tem conforto nesse momento. Esse tio, da mãe das crianças, agradeceu o apoio e orações de todos que se comoveram com o crime. O país inteiro se comoveu com a situação, abraçou a causa. O país inteiro está orando por a família, proporcionando esse amor grande que nos faz ter força pra caminhar. Coroas de flores foram entregues em homenagem às irmãs. O velório durou pouco mais de duas horas. Depois disso, parentes e amigos saíram em cortejo até o cemitério Jardim da Saudade, no setor Parque Buritis. Eles se despediram com uma salva de palmas. Balões brancos foram soltos. Um último adeus a Mirielle Cecília. O crime foi na última segunda-feira, mas os corpos só foram liberados depois do trabalho de identificação feito pela Polícia Técnico-Científica e que terminou na tarde de quinta-feira. Como os corpos das vítimas foram carbonizados, foi preciso fazer o exame de DNA das crianças. O gerente adjunto do Instituto de Criminalística falou sobre alguns laudos que ainda devem ser concluídos. Entre eles, o toxicológico e o cadavérico, que vão apontar a causa da morte das vítimas. Alguns indícios, algumas lesões foram verificadas nas vítimas, o que pode indicar e que o laudo cadavérico reforço vai dizer se elas foram mortas antes ou durante o processo de carbonização. Esses outros exames, como por exemplo, exames de toxicologia, também reforçam se de fato essas vítimas foram mortas durante também o processo de carbonização. Então, tanto o laudo no necroscópio cadavérico quanto os laudos dos laboratórios, como por exemplo o de toxicologia, eles vão reforçar e vão dizer de fato a causa da morte dessas vítimas. As irmãs foram mortas pelo próprio pai, que segundo a polícia, quis se vingar de uma possível traição da mulher. Ele buscou as duas crianças na escola e as levou para a zona rural em Santo Antônio de Goiás. Antes de matar as filhas, Ramon Souza Pereira enviou áudios para os avós maternos contando o que faria. Os corpos das meninas foram encontrados carbonizados dentro do carro da família. Ramon se escondeu em uma região de mata. Uma força-tarefa foi montada e ele foi encontrado no dia seguinte pela Guarda Civil Metropolitana. Segundo a GCM, Ramon teria tentado se matar depois de ter tirado a vida das filhas. Ele chegou a ser internado na UTI do Hospital de Urgências de Goiânia, mas foi transferido nesta sexta-feira para a enfermaria carcerária dentro do Hugo. Segundo o Boletim Médico, o estado de saúde é regular. Certamente ele vai ser julgado e condenado, conforme a lei manda. Então vocês esperam? Com certeza.